Veja, esses são os shorts saíram hoje, está aqui na exposição Eu vou fotografar todas as peças e eu vou te enviar caso você me solicite pelo Whatsapp São vários modelos, você pode estar conferindo, do 36 a 44, faça seu pedido Eu preparo um fardo como esse de 100 peças, todos os shorts que saíram hoje já acompanham o cinto Aproveite essa incrível promoção, eu te envio as 100 peças pela Latam Cargo ou Golog Se seu pedido for inferior a 100 peças, eu te envio pelos correios Se inscreva no meu canal para estar recebendo todas as coleções